Oi, oi, gente! Olha o que chegou! Vou abrir agora pra vocês, tamanho XL, XXL, Midnight Cardigan, que a Telo lançou nessa segunda-feira, dia 20. E hoje, dia 23, já chegou aqui nas minhas mãos, na quarta-feira, o cardigan da Telo Midnight. Gente, eu tô muito ansioso pra abrir esse pacote pra vocês. Vamos abrir juntos. No box, nós temos a barriga do meu quarto. O importante é abrir aqui, gente, esta belezura. Vamos ver como ele é. E vem naquele plástico? Esse é o tamanho XL, XXL. Nossa, ele é um azul, gente, bem escuro. Nossa, eu achei lindo ele. Ele é unissex, gente. Tá escrito aqui, Taylor Swift Midnight. Ele é unissex para meninos e meninas também, tudo bom. Taylor Swift Midnight. XLXXL do XL. Ele é 52% acrílico, 26% nylon, 22% pet. Ok. Lavar a mão Em água fria Não botar aqui boa Bleach E secar Ao ar livre Ele é um azul, gente, bem bonito Aí aqui atrás Como que ele tá Agora eu vou mostrar pra vocês ele no corpo Eu vou experimentar ele já já Aqui estou com ele, gente No meu corpo, eu acabei de botar aqui De experimentar Não reparem a minha Minha bagunça, olha que ali é a minha Negócio da Ariana Grande Honeymoon Avenue Pra vocês verem aqui De 10 anos Do Your Strolley Eu também 2XL 10 anos Do Your Strolley Do álbum Do primeiro álbum da Ariana Grande Honeymoon Avenue Eu comprei no site dela Se quem quiser, ele tem Olha que lindo Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui no espelho Do banheiro Pra vocês terem uma noção melhor Ah, eu achei lindo Charmoso Também 2XL, gente Pra quem não sabe eu tenho 1,83m de altura E eu peso 80kg, 85kg Por aí 85kg E aí como é que ele fica no corpo Aí é pra trás Tem as estrelas Não sei se vocês conseguem ver E aí gente, esse foi o cardigan da Taylor Swift Midnight Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal se não é inscrito Valeu, até o próximo vídeo Tchau, tchau Ah, essa é a minha camiseta aqui É do Game of Thrones Do Winter is Coming O inverno tá chegando Aqui ó Pra vocês verem Ele fica aqui ó Na cintura Fica certinho Ele é bem justinho Acho que essa é a ideia dele mesmo Ser justinho Ser oversize E é isso Quem gostou gente Deixa o like Valeu, falou Até o próximo vídeo Tchau, tchau